Olá, primeiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de Ciências, a do seu livro, na página 26. Só que antes disso, vamos matar saudades da nossa sala de aula? Vamos cantar um pouquinho? Quem lembra da música do jacaré? Vamos lá? Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda o seu nariz, senão o jacaré come seu nariz e o dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda a sua boca, senão o jacaré come sua boca e o dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda as suas orelhas, senão o jacaré come sua orelha e o dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda os seus olhinhos, senão o jacaré come seus olhinhos e o dedão do pé E saudades, logo, logo, estaríamos juntos em nome de Jesus Vamos lá? Nós já falamos sobre os sentidos Nós já falamos sobre o olfato, cujo órgão é o nariz Já falamos sobre a cuspação, cujo órgão é a língua Já falamos sobre a visão, cujos órgãos são os olhos Já falamos sobre o tato, cujo órgão é a pele E hoje vamos falar sobre a audição, cujos órgãos são as orelhas Tia Filho, para que serve a audição? A audição serve para ouvirmos tudo o que está acontecendo ao nosso redor Serve para ouvir quando a mamãe te chama Serve para ouvir a aula da tia Vivian Para ouvir uma música que você gosta A audição é muito importante Vamos ler um pouquinho? Acompanhando a leitura com o dedinho Você já prestou atenção nos sons ao seu redor? Observe a imagem abaixo Vemos que a menina está em um lugar muito bonito Ela consegue ouvir o som do passarinho cantando Do cachorro latindo Do sapo Do vento E essa atividade está pedindo para que nós façamos uma visita em algum lugar da nossa escola Nesse momento, nós não vamos conseguir fazer essa atividade Então, essa atividade nós faremos em breve Vamos para a atividade da página 27 Número 1 Você já reparou quantos sons diferentes há ao nosso redor? Faça legendas que representem os sons das imagens abaixo Vemos uma menina rindo Vemos um passarinho cantando Número 2 Observe as imagens a seguir E pinte os quadrinhos de acordo com a legenda Verde Acho que o lugar deve ser silencioso Azul Acho que o lugar deve ser bem barulhento Vemos uma imagem A primeira imagem das crianças no pátio da escola E a outra imagem de pessoas na biblioteca Então, você vai pintar conforme a legenda Ok? A atividade número 3 Nós faremos em outro momento Beijos E até a próxima aula Tchau Tchau Tchau